Que bom que você está aí. Esta é uma lenda brasileira. E segundo a lenda, a pisadeira é uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos. Unhas enormes, sujas e amareladas. Ela teria as pernas curtas, com o cabelo bagunçado, um nariz enorme, com alguns pelos. Seus olhos são vermelho fogo e arregalados e o seu queixo é pontudo e revirado para cima. Sua boca é escancarada e com dentes verdes pontiagudos sempre a mostra. Costuma sempre gargalhar, uma gargalhada estridente e horripilante. Ela surge no meio da noite e pisa sobre o peito ou o tórax das pessoas. Ela pretende asfixiá-las. Ela é considerada a verdadeira personificação do pesadelo. Dizem que ela fica rondando os telhados das casas à noite, observando os movimentos e ataca sempre que vê a oportunidade. Geralmente ela ataca à noite, após o jantar. Essa é a hora preferida da pisadeira. Ela entra no quarto sem nunca ser percebida por ninguém da casa. Sobe em cima da vítima, pisa em seu peito e asfixia. Ela causa paralisia. A vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo. Você pode ver, mas não pode fazer nada. Você está paralisado, em desespero. Totalmente impotente ao ataque desta criatura. Apesar de esquelética, a pisadeira tem um peso descomunal. Algumas vítimas, atacadas pela pisadeira, afirmam não ter visto nada, apenas sentido seu peso. Sua presença normalmente é explicada como paralisia do sono. Outras vítimas alegam ter visto e sentido, e podem descrever todas as características. Enquanto ela te asfixia, ela gargalha. E somente você poderá escutar. As pessoas ao seu redor ouvirão apenas o seu grito de desespero. E você, já acordou no meio da noite como se houvesse um peso em cima do seu peito? Quem sabe você já não tenha experimentado o peso da pisadeira. A que horas você vai se deitar hoje? Bons pesadelos. Bons pesadelos. Bons pesadelos. Bons pesadelos.